Bom, mas eu falo assim da Índia, da China Como é que você E colonializa um povo Como o indiano, como o chinês E etc e tal Bom, depois quando Isso não foi mais tolerado Que voltou Mas aí no século XIX Vem o neocolonialismo E eu me lembro bem Que houve até uma Publicação de um jornal francês Que tinha lá uma Uma mulher Uma deusa Vestida com as cores da bandeira francesa Com uma Cornicórnia na mão Que é o símbolo da prosperidade Aquele chifre enorme Derrubando riquezas E tinha uma chage lá Nesse livro, nessa revista Dos povos Africanos, agelinos Ali me parece Pegando no tecido Do vestido Dessa Dessa deusa E outros Pegando livros Que essa deusa levava E outros Catando as moedas Que caíam da cor de córnea E outros Oficiais franceses Ensinando O povo A aradar a terra A trabalhar a terra Não sei o que E eles tinham Não é que fosse uma mentira Eles acreditavam nisso Eles, franceses Acreditavam nisso Os europeus De uma forma geral Principalmente esses países lá Das grandes navegações Do neocolonialismo Os principais ali Era Portugal Espanha Inglaterra França E Holanda Teve a Bélgica Depois com o rei Leopoldo Eles acreditavam Piamente Que eles tinham Uma missão Uma missão Divina Tá? Como se ele fosse O encarregado Do desenvolvimento Desses Os não Desenvolvidos Né? Eles acreditavam Quer dizer Não é mentira Porque eles Inclusive Eles estavam Embebidos Nessa Nessa ideologia Que eles Tinha essa missão Né? Tinha essa missão Então você vê Neocolonialismo Neocolonialismo Com essa história Mas eles faziam isso Mas com aquela história Do conservadorismo Né? Vamos fazer isso Mas não mexa No que tá certo O homem branco Né? É o homem É o macho No poder O macho O branco No poder Então isso É como se fosse Uma coisa divina Atentar contra isso É atentar contra a vontade De Deus Né? E aí A mulher Não Mulher É uma serva Como ainda hoje Eu não consigo entender Como é que essa Essas correntes evangélicas Né? Acha ainda que a mulher É a serva Do varão Né? Ela não tem O direito De reclamar Aí vem a Mitz Rapaz Sabe aquela frase Que você sabe Que existe Mas quem fala Outra pessoa O Chico Buarque Falou que um Um copo vazio Está cheio de ar Olha que obviedade Né? Mas foi o Chico Buarque Que falou Cara, aí vem a Mitz A natureza é feminina Obviamente é feminina Mas você Quando você fala Quando uma pessoa fala Assim, uma mulher fala Né? E aí você fica mais encantado Eu vou levar isso Para minhas aulas Viu? Você Vem com uma história Dessa Cara Isso é divino Né? Você falou Do passo atrás A respeito do passo atrás Tem passo atrás Que de fato Às vezes São muitos passos Para frente Mas às vezes Um passo atrás Ele Ele Emperra Ali E é um prejuízo Muito grande Para a humanidade Esse Essa Ascensão Ao poder De grupos De extrema direita Para recuperarmos Esse passo atrás Vai demorar muito tempo Porque depois Da palavra dita Né? Depois da ideologia Vocês assistiram Aquele Filme Vê de menina Né? E aqui dali É uma história De ideologia E tal Depois da ideia Lançada E acolhida Por uma parte Da população Né? Mesmo que o autor Da ideia Seja morto Permanece Ela permanece Não morre O V de vingança Lá O O herói Azaverso Ele diz o seguinte Atrás dessa Máscara Tem mais do que carne Atrás dessa Máscara Tem ideia E ideias São a prova De balas Então você vê Então Hoje você vê Aí 22 milhões 30 milhões De pessoas Acreditando Piamente Né? Que tem que ser O homem branco No poder Tem que ser Tem que ser Conservador Tem que ser Conservador Do Né? Das práticas Né? É? Como é que se diz assim? De preservação Da moral De preservação Né? Do que foi posto E tal? É assim? Esse negócio De progressista Isso é coisa Do demônio Eu não sei De onde é que tiraram Essa história De comunismo Aqui Comunismo A volta Do comunismo No Brasil Cara Tem hora que eu fico Assim Será que foi eu Que aprendi Errado? Porque você dizia assim O governo do Lula Foi um governo Comunista Cara Que diabo é isso? Né? Como é que pode Você pensar um negócio Desse? É claro que tem Um defeito É claro que tem As apologias As ditaduras E etc e tal O cara não abre mão Disso Mas Você dizer Que isso é Né? Que é um governo Comunista Que foi um governo Não aberto Para empresários Para banqueiros Para todo mundo Deu oportunidade Para os pobres Claro Ninguém teve Outro governo Que desse Tanto oportunidade Para pobres Mas que a oportunidade Para o empresariado Foi extraordinária Também Foi extraordinária Para você dizer Que um governo Desse comunista E quem está falando aqui É um cara Que vai votar no Ciro Não é? Entendeu? Eu tenho propriedade Para isso Para dizer Mas Eu Sinceramente Então Esse ciclo Eles Existem Mas Veja Quando se dá Um passo atrás Quando é um retrocesso No Né? No desenvolvimento É quando Há um passo atrás Esse passo atrás É um prejuízo Muito grande Olha Nós vamos passar Nós vamos passar Um bocado de tempo Para recuperar Esse passo atrás Não vai ser assim O Brasil Está dividido O Brasil Está dividido Sim 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 Que loucura Cara Que loucura Ontem Ontem Em sala de aula É Um grupo De turma Do fundão Vocês sabem Muito bem O que é isso Porque quem não é professor Já foi aluno Não sabe o que é uma turma Do fundão Não sabe Cara Estavam pegando No pé De uma moça Lá Evangélica Porque ela vai votar No Bolsonaro Aí E você Professor Vai votar em quem? No Ciro Aí Ela disse Aí eu perguntei Para ela O que te apetece Na forma de governar Do Bolsonaro O que te chama atenção Eu pensei Que era Que era Economia Que é Sei lá Alguma coisa Eu fiquei esperando Que fosse nesse tipo Os avanços Na educação Os avanços Na saúde Eu pensei Que ela ia defender Uma bandeira assim Ela disse Que ele defende Os valores Cristãos Aí eu digo Quais? Aí ela disse Ele é contra o aborto Aí eu digo É De fato O aborto É É uma coisa assim Para se pensar Com muita delicadeza Porque você vai tirar Uma vida Uma vida Que está lá No ventre da mãe Eu digo Agora o que é mais criminoso? É você tirar uma vida Que está no No ventre da mãe Ou é tirar uma vida Que já está lá Concretizada Que já está lá Aí depende Depende de quê? Se for um bandido O que é um bandido O que é um bandido Eu até acabei Me referindo Viu, Quinzeiro? Sobre o geninho Papeiro Que os fazendeiros Do Paraguai Lá os agricultores Do agronegócio Compraram A propriedade Desmataram Todas aquelas matas Encantadas Que você já sabe Que eu me refiro Muito a elas Desmataram Com correntões E tal As lagoas Encantadas Estão lá Com os dias contados Vão passar E os moradores Do entorno Estão indo embora E eles Como são muito bons Pessoas de coração Excelente Eles dão o carro Para a pessoa ir embora Levar a mudança E ele dá Uma cesta básica Gente ótima Aí eu dizendo Para ela Digo, olha Esses moradores Vão para a periferia De Caxias De Coelho Neto De Aldeias Alta De Afonso Cunha De Timbiras De Codó Eles vão para a periferia São moradores São famílias pobres Não vai morar No centro Numa vila Com muita estrutura Vai morar lá Na periferia Sem nenhuma estrutura E com toda Vulnerabilidade Que aquela Comunidade tem Então é uma Presa fácil Para as drogas O tráfego É uma Presa fácil Lá O pai não tem Qualificação Para ter emprego A mãe muito pior Os irmãos mais velhos Também não tem Porque eles trabalhavam De roça Lá não tem roça Então Ele vai virar A possibilidade De ele virar Bandido É iminente E aí O que Que um governo Desse diz Deixa virar Bandido A gente cancela O CPF dele Aí aquele idiota Lá vai dizer Mais um CPF Cancelado Com sucesso Quer dizer A subjetividade Da vida Toda magia Da vida Toda energia Da vida São resumidos A números De CPF Né Desse jeito É fácil Ser conservador Desse jeito É fácil Defender Né Valores Cristãos Valores Cristãos É aquele Defendido Por Cristo Dos seguidores De Cristo Eu perguntei Para ela Você acha Mesmo Que se Cristo Estivesse vivo Hoje Ele estaria Com a Bíblia Na mão E uma pistola Na outra Você acha Mesmo Mas ela saiu De lá Invocada Coitada Depois eu achei Que eu Botei muita Caramiola Na cabeça Dela E na saída Até pedi Se você quiser Passar uma borracha No que eu te falei Né Porque ela Saiu muita dúvida Não foi que ela Ficou zangada De jeito nenhum Ela até puxou No meu braço O senhor fala Um pouco mais Comigo Né Eu fiz muita dúvida Eu digo Ótimo Eu sou professor De filosofia Meu 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 capital É a dúvida Não é a certeza Né Então Mas é É assim Ok Eu vou Chamar aqui O Ricardo O Ricardo está calado Não sei se ele se encontra aí Dizer como é que está Santa Catarina Ô Ricardo Olô Não, estou aqui Estou É Ricardo Só aproveitando Obrigado Em relação Em relação ao convite O Ricardo No bate-papo passado Ele nos convidou Na segunda semana Literária Da Unifeb Isso E que vai ser Em outubro Dia 24 de outubro Terá uma noite Especial Para nós Nós já temos Já temos Já como Garantida A participação Do Nelson Da Mirce Da Luciana Do Tarsiso Do Ayron E do poeta Amaro Acho que são seis Comitados O suporte Dia 25, né? Chivaldo Você falou 24 Mas é 25 É 24 É 25 Eu não tenho Calendário aqui Eu acho que é Terça-feira É isso? Ou quarta? É terça-feira Terça-feira É 25 25, tá Terça-feira Está reservado Para esse encontro Pô, tá As estrelas Estarão aqui Em Brusque Bombando Coisa boa E Eu Eu tenho Gostaria Julimar Até A oportunidade Eu faço Na aula De Direitos Humanos Um Das Temáticas Eu faço A educação Que a educação É um direito humano Então Se tu tiver Uma oportunidade De mandar Alguma foto Dessas escolas De Taipa Não Que aqui A gente também Não tem problema Nas escolas Mas seria interessante Que eu quero Com a foto Com a imagem Tu sempre Provoca mais Os debates E a discussão Então Júlio Matucci É jornalista Corre pela cidade Agora que tiver Uma oportunidade De ir a uma escola Dessa E bater a foto Vou dar Os créditos Ao fotógrafo Na imagem Mas se tiver Mas se tiver Oportunidade Então Nós aqui Agora A cidade Nessa onda Implantaram aqui A escola Pegaram Uma escola Estadual E Estão Militarizando Estão militarizando Então Quem está cuidando Aqui É o exército Então São Já na reserva Pessoal da reserva Que está Aí Então Todas as Acho que todo dia Toca o hino nacional Eles tem que cantar Aí fica a questão Pegando a questão Do uniforme Se é Chega atrasado O aluno Não pode entrar Tem que esperar Alguma série De regras Dentro daquela Hierarquia Do exército Não Eu não tenho nada Contra O hino nacional De forma nenhuma Motivar O amor A pátria Ao nosso país Eu Acho ótimo Mas Temos que ver Que Patriotas Aí nós vamos Formar São pessoas Críticas São pessoas Que vão No futuro Ser progressista Ou serão Aquelas Figuras ali Que vão Seguir A Ordem Tonsalmente Eu encaminhei Ali pra vocês Também Uma notícia Aqui do Jornal O município Aqui de Brusque O dia a dia Em que essa semana Um juiz eleitoral E ali Quando vocês Se vocês entrarem Ali tem a foto Do Do Outdoor Que eles Fizeram Aqui Então eles Colocaram lá Esquerda Escreveram Esquerda Embaixo Miséria Pobreza Escravidão Aí botaram Aí em vermelho Com o símbolo Do comunismo E no outro lado Então aí com a bandeira Do Brasil Direita Esperança Riqueza Riqueza Algumas coisas Tem que ver São três palavras Assim E aí embaixo Primeiro assim A frase Que tem em cima Só existe Dois lados Tá ok? E embaixo Olavo Tinha razão Olavo Tem razão Acho que era isso Aí a data De nascimento E de morte Do Olavo Que era o Olavo De Carvalho Então assim As coisas assim Absurdas Que estamos vendo Mas o juiz O juiz Deu um prazo Aí de 48 horas Para eles retirarem Esse Esse autor Mas eles Eu vi Nas mídias sociais Nas redes sociais Até um ex-aluno De direito Que É Convocando Para ir lá Para eles Fazer uma manifestação A favor Que estava acontecendo A censura Né? E tudo mais E aqui também Na cidade Faz aí Acho que uns Dois anos Nesse período Agora Tudo nessa nova Nesse governo Do Bolsonaro Então criaram Aqui Surgiu Aqui Nós temos Aqui na cidade O Instituto Conservador De Brusque Que é o patrocinador Aí Nesse Desse Aldor E tudo mais Então Vivemos realmente Aí Tempos Difíceis E Aquilo que o Nelson comentou Há necessidade De dizer o óbvio Nós precisamos Dizer o óbvio Né? Porque Há uma Um Caminhamos Né? Caminhamos aí Por uma Questão De senso Comum Sem reflexão Sem pensar É Extremamente Complicado E difícil E a educação Aqui também A secretaria Que de educação Fez agora Uma parceria Com o Google Então eles Têm agora Na sala de aula Eu não Assim Conheço Por cima Mas não Mas a tecnologia É o que vê Que está aí Como O ideal Né? Tô dizendo que Não temos que sim A tecnologia Cada vez mais presente Na nossa vida E tem que conhecer Quem não conhece Tem dificuldade Quando chegou Na advocacia Os advogados Mais antigos Aí Não conseguiam Advogar Né? Nós tivemos Casos aqui Em que o Advogado Eu queria Pedido para o juiz Na foi Substituir Um colega Advogado Esse mais antigo Mas doutor Eu quero Magistrado Eu quero Olhar os autos Não doutor Não tem Não é físico É O senhor tem que olhar No seu computador No seu notebook Mas eu não sei Mexer isso Não mas Agora é só isso aí Não tem mais os autos No papel É só Então o senhor Me dá licença Eu estou renunciando A procuração Porque eu não tenho Não tenho acesso A isso Isso lá no início Quando começou E aí se levantou O juiz teve que suspender a audiência Marcar uma próxima E tudo mais Então Isso está presente na nossa vida Não tem mais Não volta mais Mas Por outro lado Essa reflexão É esse cidadão Essa cidadã Cria Que pensa Que reflete Olha como é Extremamente difícil Eu fiz um Fazia um debate Com os meus Acadêmicos Da disciplina de direitos humanos Que está tendo agora E um se manifestou Sabe Doutor A professora tem que acabar Com essas universidades Tem que fechar Essas universidades federais Eu disse O quê? Como acabar? Pô O Brasil E o Brasil Está caminhando Então ao contrário Nós temos que ter Mais universidades O nosso jovem Tem que estar mais Na universidade Tem que estudar E tu estás propondo Fechar Aí começou Um debate Começando toda A discussão Claro Aquilo Aquelas Ideologias Aquela forma De pensar Que foram colocados Pelos ministros Da educação Weintraub Foi um Vocês devem ter acompanhado Que as universidades Só plantam maconha Que só tem maconha Que Pô Uns absurdos Assim Que não Ah Que os professores É tudo comunista E nós estamos vivendo Bem isso A educação Vive isso Não queriam Inclusive Mudar o patrono Da educação Que era o Paulo Freire Também Eu acho que passou Por um desses ministros Né Nelson Essas coisas assim Sim Doida né Eu tinha uma colega Professora Que ela era apaixonada Por Paulo Freire Falar Eu tive a oportunidade De abraçar aquele senhor Numa palestra Que eu assisti E tal Começou Na gestão Desse atual Governo federal Estou conversando Com ela Falei do Paulo Freire Porque ela era Uma entusiasta Do Paulo Freire Que foi Até assim Até o Era comunista Era não sei o que Eu não sei O que que Meu Deus Uma professora Fizeram Na cabeça dela As coisas assim Que é Doida Que nós estamos Vivendo isso Permeia tudo Como vocês comentaram Permeia As mais diversas áreas Educação Saúde Direito É uma coisa Doida Realmente Nós precisamos Assim Fazer O nosso jovem Pensar E refletir E aí Né Nelson A filosofia É fantástica Para isso aí Então Eu vejo assim Com certo Com muita Preocupação Mas Há necessidade Sim De se falar De resistir E de Conseguir Um diálogo Para que ele Comece a ver Realmente Abrir os olhos Né Nós Vocês devem saber Aqui também Né Se utilizava Né Assim Eles Não Só tem Um olhar Só para frente Como esse Bande Só tem Dois lados Né Então São esses Absurdos Aí Eu Infelizmente Não acompanhei A A questão Da Do De um Dos temas Ali Então Por isso É que Eu não Acabo Não Fazendo Aqui Uma Uma Reflexão Sobre Mas Parabenizo Aí as falas E vou continuar Por aqui Ouvir Um abraço Olha doutor Ricardo Só uma Uma observação Eu Eu Não posso Deixar de Falar isso É porque O senhor Falou aí Do advogado Que não sabe Nada Olha eu Paguei um Mico Eu paguei um Mico Desses aí É Eu fui em São Luís Representando Uma empresa Que era 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 Uma empresa Aliada Da empresa Que eu Trabalhava Eu trabalhava Na empresa De um Cidadão E o irmão Dele tinha Outra empresa Lá em São Paulo E essa Outra empresa Ela teve Um problema Uma questão Trabalhista Com o ex-funcionário Dela Daqui Do Maranhão E eu fui Representar A empresa Lá em São Luís No final E cheguei lá Estranhei O juiz Trabalhista Lá Acho que ele Estava ameaçado Alguma coisa Assim Que tinha Um aparato De segurança Um negócio Assim Que me causou Medo Aquele povo Com aquelas Aquelas roupas Claro né Nelson Nelson Era obrigado Causar medo Afinal de contas Era um filósofo Que ia pra lá Não E aí Não Mas eu não era Filósofo ainda Quer dizer Não era Não tinha essa formação Ainda Imaginem Que aquela Aqueles caras Que usam Aquelas roupas Que protegem O cotovelo O joelho Quando vai pro choque Mesmo Tinha uns 10 policiais Daquele Próximo Do Do gabinete Do juiz Né Ali no prédio Tava tudo cheio Quando O O juiz Entrou Foi com esse Aparato de segurança Toda Eu acho que ele tava Recebendo alguma ameaça Alguma coisa assim E tinha lá A nossa audiência E o juiz Tinha uma expressão Muito positiva Ele olha no olho Da gente Com Cada pitomba de olho Desse tamanho Né Aquele cara Objetivo E aí no fim No final da audiência Eu disse Eu vou receber Alguma A decisão Aí ele disse Eu preciso apresentar Para os diretores Lá Aí ele disse Não O teu advogado Já tá sabendo Se eu quase morro De vergonha O teu advogado Já tá sabendo Caramba Aquilo foi um negócio De louco Né E foi Caiu a ficha Né Deve ser um pregão Alguma coisa Eletrônica Meu Deus do céu Também eu fiquei na minha Não dei recibo Né Só fiz agradecer E sair dali Ok Eu quero saber Dar boa noite Para acho que A Ana Costa Se ela tá por aqui Queria fazer Saudação a ela Se ela quer Se pronunciar Dizer que seja Boas-vindas Boa noite Ana Costa Boa noite Parece que saiu Eu vou Então vou passar Para a Lúcia Olá Boa noite Ana Costa Seja bem-vinda Tudo bem? Olá Ana Costa Tudo bem? O áudio O áudio O áudio Olá Boa noite a todos Tudo bem? Tudo bem É com imensa alegria Que eu tô acompanhando vocês É a primeira vez Que eu tô aqui Recebi o convite de Mitz Fico muito satisfeita Os temas estão maravilhosos Estava acompanhando aí A voz de Nelson Trouxe assuntos maravilhosos Apesar dele estar voltando com o Ciro Eu tô voltando com o Lula Mas disse que não veio o caso Gostei muito da fala Eu não peguei todas as falas Eu já entrei muito tarde Não tava conseguindo uma conexão Enfim Tô acompanhando Espero numa outra oportunidade Falar mais A princípio hoje Eu tô de ouvinte Quero ouvir muito vocês E gosto muito dessa coisa toda Que tá acontecendo aí Parabéns Valeu Depois eu queria pedir pro Taciso Eu não sei se o Taciso Lembra o conto lá Daquele advogado lá Que foi prender por causa do violão É Taciso Mas enquanto tu pensa aí Taciso Eu vou passar aqui De Ronaldo Cunha Lima De Ronaldo Cunha Lima O Abespinho O Abespinho É Isso Enquanto você pensa aí Te prepara pra contar Porque eu gostaria que o Ricardo Ovisse esse conto Acho que ele já ouviu outra vez Mas é interessante aí Eu já passei pra Ricardo O texto Passou, né? Foi Mas eu posso Falar novamente Tem problema não A Luciana não sabe desse conto Diga lá É Taciso Posso Diga lá Diga lá o conto Vou dizer Ronaldo Cunha Lima Pra quem não sabe Só contextualizando Foi governador Senador Foi prefeito de Campina Grande E era um boêmio Da noite Em Campina Grande Junto com Raimundo das Fora Interessante que hoje Eu estou em Campina Grande Há cerca de Dois anos Estou conhecendo a terceira geração O secretário de educação É neto De Asfora Asfora Neto Tem o mesmo nome E Trabalho Diretamente com o prefeito Que é Cunha Lima É Ronaldo Cunha Lima É um tipo Tio avô Do prefeito Então Numa noite De boemia Acharam que o Cara que estava fazendo A seresta Tinha Exagerado No barulho E o Delegado Foi prender O violão Então Para peticionar A soltura Do violão Ronaldo Cunha Lima Escreveu Excelentíssimo senhor Juiz José Roberto Pessoa O instrumento do crime O instrumento do crime Que se arrola Nesse processo De contravenção Não é faca Revolve ou pistola Simplesmente Doutor É um violão Um violão Doutor Que em verdade Não feriu Nem matou Um cidadão Feriu sim Mas a sensibilidade De quem ouviu Vibrar na solidão O violão É sempre Uma ternura Instrumento De amor E de saudade O crime A ele Não se mistura Entre ambos E não existe Afinidade O violão É propósito Dos cantores Dos menestrés Da alma Enfernecida Que cantam Mágoas Que povoam A vida E sufocam As suas próprias Dores O violão É música E é canção É sentimento Vida A alegria O desejo É neta Que está a vida É a dor Do espiritual Do coração Se se vê Como gosto É Mas seu destino Não se perpetua Ele nasceu Para cantar Na rua E não para ser Arquivo De um cartório Ele Doutor Que Suave Lentir Para a alma Da noite Em solidão Não se ataca Jamais Sem marquivo Sem gemer Sua prima E seu cordão Mando entregado Pelo amor Da noite Que se sente Vazia Em suas horas Para que Pote A sentir O terra Aço De suas Cordas Finas E sonoras Liberta Doutor 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 juiz O violão O violão É dono A justiça De direito É crime Porventura E feliz Andar As mágoas Que lhe enche o peito Será crime Afinal Será pecado Será Que lhe enche o leite De tão Visor O violão Pirambular Pelas Duas Em desagrar A derramando Nas praças Suas O violões Mande Pois Libertar Da agonia A consciência Assim Nos insinua Não sufoque O cantar Que vem Das Duas Que vem Da noite Para saudar O dia E apelo Aqui Que dirigimos Na certeza Do seu acolhimento Juntada Destes Aos Aos Lhe pedimos E pedimos Em fim De ferimento Aí Recebida Essa Petição Pelo juiz E O juiz Também Era proeta E respondeu Em versos Recebo A petição Escrito em versos E disse Faixo Sem Atuação Perder O ato Vio E o de perversos Que prende No catório Um violão É o descer A prima E o bordão Nos confinde Um arquivo Em sombra Inércio Desumano E vir A destruição De tudo O que é O que é O universo Seja só Que Há dez horas E volte A rua A vida Transviada No esbanjado Águas sonoras Se for Grave Acaso Que ele Fiz Noite Em plena Madrugada Venha Tocar A porta Desses Juízes Então Essa É a resposta Do doutor Do doutor Roberto Pessoa Pessoa De direita Na época Como De intolerância De Dessa De Estudio Como essa De terminar Inverso De terminar Poxa É muito Amor A gente A gente Doutor Doutor Elismar Elismar Marx Ele Foi Juiz Na hora Que eu Lembrei Eu quero Essa Petição E Esse Desparte Do juízo Mandar Acho que Ele vai Iniciar Obrigado É Só Sobre O que a gente Comentou Aqui Esse Período Está Muito Difícil As Mulheres Elas Voltaram Ser Extremamente Vulneráveis Porque O ataque As Mulheres Está Sendo Terrível Além Das Comunidades Pobres Além Das Comunidades De Pele Escura Todas Essas Pessoas Estão Sofrendo Na Pele Horrores Em relação A Essa Loucura Toda Que está Acontecendo Atualmente E As Mulheres Passaram A ser Mais Vulneradas A gente Detere Que o Número De Feminicídios Aumentou Exponencialmente Desde Que Essa Ela Está Defendendo Que O papel Da Mulher Deve Ser Relegada Infelizmente As Religiões Judais Aristães Elas Favorecem Isso E Quando Eles Abraçam Forma Fundamentalista Isso Fica Mais Exerente Ainda Eu Me Lembro Eu Fui Criada Dentro De Uma Seita Louca Dessas E Me Revoltava Quando Eu Lía A Bíblia E Que Tinha As Falas De Paulo Na Os Corintios Cálios 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 Eu Fui Dizer Isso Eu Apanhei Eu Fui Dizer Isso Eu Tinha Acho Uns Nove Andade Eu Fui Falar Sobre Esse negócio De Que Eu Não Aceitava A A Que Eu Levei Uma Só Mas A A gente Foi Criado Dentro desse Sistema judaico-aristão E Que Realmente A mulher Ela Não Tinha De Tratamento Fazer Nada E Naquilo Brasil Nós Éramos Coisa Até Um Tempo Atrás O Voto Feminino Por Exemplo Veio Ser Criado Dentro Do Sistema Varvista Em 32 O Projeto Foi Em 32 A Lei Foi Colocada Em Mas as Mulheres Só Começaram A Volvar De Forma Facultativa No Ano Seguinte Foi Incluído Na Constituição Em 1934 O Voto O 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 que só trabalhava se o marido ou o pai se não trabalhava. Eu me lembro que eu nasci na década de 60, então eu ainda peguei muito na rebarba dessa loucura toda. Eu me lembro que com 17 anos eu arrumei um emprego, eu vendia meus quadrinhos desde os 12 anos, 13 anos de idade, nos jornais. Mas com 17 anos eu fiz a mão e morrer de verdade. E eu estava entrando na faculdade nessa época, e meu pai não permitiu de jeito nenhum que eu entrasse no trabalho, porque ele disse que não era como para moças. Que o trabalho para moças era ser ele, no pior mas ele foi professora. Aí eu disse, já que é assim, eu vou ser professora. Aí eu comecei a ser professora. E dentro do colégio de meu pai, que era um amigo de meu pai, eu estava dizendo assim, quando eu me formei, que fui trabalhar na João São João, se meu pai ficou mais cedo e ia falar comigo. Porque eu estava trabalhando um ano. Não era para moças. Quer dizer, é muita loucura. A gente já viveu isso muitas e muitas vezes e agora está de novo. Então, uma mulher que é solteira, ou uma mulher que é divorciada, ou uma mulher que cria sozinha seus filhos, todas elas, na primeira vez, é que atacam a moral da mulher. Primeira coisa, a mulher pode ser laçada, não fazer nada. Mas o fato de estar solteira ou safarada é leal ao esse tipo de preconceito. Como se ela fosse uma mensalina, vivesse aí, lá, lá, e não orando pelo mundo e não orando a coisa. Então, isso não existe. Sabe? Essa precha, esse carinho que colocaram na mulher, como se fosse uma coisa, ou como se fosse uma pessoa desvairada, sabe, se estiver sozinha, não vale nada. Isso é horrível. E a gente vive isso na pele e nesse tempo agora está pior. Está muito pior. É um momento realmente muito ao escuro. E eu tenho muito... É muita pena das mulheres que aceitaram e adquiriram essas religiões aí fundamentalistas e elas defendem esse mundo. Que é ruim para elas. É muito ruim para elas. e elas defendem também. E eu me contei que ninguém lavava os banheiros da casa e eu era eu, porque eu era a menina e a mocinha, né? E eu me lembro que teve um dia que lá em casa eram sete homens, sete irmãos, né? Agora que eu morreu da Covid, ficaram seis homens. Eram sete homens. Aí teve um dia que eu disse que se eu não lavo mais, quem vai ter que lavar o banheiro deles, são eles. E entrei em breve. Eu levei uma surra, rapaz, por conta disso, sabe? E eu disse, eu não lavo, eu posso levar 20 surras e eu não vou mais lavar. Quem vai lavar são eles, senão vai dar gruda para o teto e eu não vou me deixar. Quer dizer, eu toda vida me... fui rebelde nesse sentido. Por que que... Por que que ser assim, né? No meu trabalho mesmo, coisa recente, coisa de... 2009, 2010, eu fui acompanhar o vice-presidente do tribunal, que eu era assessora técnica do presidente, aí fui acompanhar, mas não só tinha eu e a mulher. O resto era homem, era mais ou menos 12 pessoas, só tinha eu e a mulher. E aí o vice-presidente disse assim, ah, eu quero saber quem é o homem que vai fazer a minuta do judiciário, do judiciário, do judiciário. Aí na mesma hora, do ponto, eu disse, então já estou fora do time, né? Porque eu tenho a mulher, a mulher é que isso vai. Então, o mundo caiu na risada. E no final das contas, quem fez a minuta do todo o projeto foi eu. Na reunião, ele disse assim, era aí o que fazer. Quer dizer, são coisas assim muito loucas que você vê que esse preconceito, ele está enraizado. e está dentro desses pressupostos conservadores, esses ultraconservadores, né? Quer dizer, será que a mulher só veio para parir? Só veio para cozinhar? Só veio para, sabe? Ser do pai ou do marido? É uma coisa muito estranha, muito esquisita. E interessante é que em todos os regimes comunistas e socialistas, a mulher, ela tem direitos e teve direitos, né? Dentro do mundo contemporâneo, pode se dizer assim, o primeiro voto foi em 1800 e pouco na Nova Zelândia, mas o segundo voto foi dentro do regime Bolsa Viva, em 1917. e as creches surgiram desde o movimento socialista e comunista, as creches, porque eles entendiam que a mulher tinha que ter condições para trabalhar. Ela tem dependência econômica. O pensamento é esse. Angela Merkel é a Grécia, é a antiga Alemanha oriental. E lá, ainda hoje, nos dias de hoje, as mulheres que são daquela região da Alemanha oriental, elas são muito mais avançadas do que as mulheres da Alemanha do lado ocidental. E a Angela Merkel dizia isso. Ela é doutora na área de química. Então, ela dizia isso. Se eu tivesse nascido do outro lado, eu continuaria sendo professora. Mas ela foi a grande chanceler, por 16 anos sobre a Alemanha, porque a mentalidade dela, dentro da Alemanha oriental, é de que a mulher pode ser o que ela quiser ser. Então, são esses paradoxos que a gente tem que romper e tem que vivenciar de maneira diferente aqui para frente. Então, só colaborando no resto da fala. O que é, obrigada, lembrando, vai a 10 horas. A gente vai para a parte final, para as coordenações, mas lembrando que a primeira mulher a voltar no Brasil foi uma nortestina, a Celina de Maranhz, de Ana, de Rio Grande do Norte, como também a primeira mulher a ser prefeita, antes mesmo do Código Liberal de 1932, foi a nortestina de Rio Grande do Norte, mas foi a Uzira, sozinha, não é? E a primeira mulher eleita, a prefeita de uma cidade, de uma capital, é a nortestina, lá em Fortaleza, e a primeira mulher eleita, prefeita, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, foi a Nortestina, que foi a Luísa Erundina, né? Então, a gente não tem que levantar o chapéu aí, né? No final, eu queria pedir, não sei se o Tom e Luís, eu queria que você tivesse esse recheio de alguma música para você acessar, para fechar depois a nossa live aí, um poema seu, alguma coisa, eu agradeceria, eu vou olhando aí, e assim, eu aproveito para fazer a sua fala e você ainda faz algumas interações também, tá bom? A gente vai no final. Fica à vontade. Beleza. Só fechando esse momento nosso bem peculiar, que eu considero um momento de muitos nós. E... o papel que essa discussão nossa que faz é estabelecer laços, né? Então, entre os nós desse conservadorismo fajudo, aparato, que vivenciamos e os laços que essas membros abertos, elas estão aí, conseguem estabelecer com os laços. Só isso, para fechar, a noite, eu tinha feito até um som dentro de um outro maté, eu vou esperar que o Toninho aí dê uma canchazinha ainda hoje a gente na música. Na música, eu não estou... Porque minha bateria está no final, eu estou sem carregador, eu estou em Rio, ok. Luciana, você já havia levantado a mão já há algum tempo, aí você aproveita e faça a sua fala e as suas conversas. pessoas. É, é que agora pode juntar mais outra coisa aqui, o... Foi o Ricardo, não, foi o Nelson que falou na questão do... Interessante, né, como esse pessoal é maluco, ele falou da questão da posição política dele, e eu sou sírio, que mencionou. Agora, como é, pode, a gente está aqui cada um com a sua posição política, debatendo, uma boa, me agradecendo, lembre-me, foi construtivo, que é muito gostoso. Como esse negócio é louco, se tivesse, sinceramente, eu acho que se tivesse um representante que pensasse no meio dessa procura que está aí, é impossível debater com ele, é uma coisa de outro mundo, parece um vírus louco que abriu o seu cérebro, esse com o cérebro também perturbado, e aí precisa da força da autoridade para o que eles pensam, porque eles não têm como o debate tem o meu aloculador deles. Então, se eu puder comentar, quanta diferença a gente consegue fazer esse debate construtivo. E o Nelson falou dessa questão da vocação dele junto ao aluno, isso é muito importante, muito importante, acho que tem, assim, claro, na possibilidade que tem, com o próprio é impossível ter esse debate, mas, a medida que der, eu acho que é muito mais bacana, mais na filosofia, como professor de filosofia, se conseguia se esclarecer com a sua sorte já é uma vitória, uma sorte dessas mentes, né? E é isso mesmo, há passos que a gente nunca repere, passos para trás que às vezes a gente nunca repere. E olha, essa toninha interessante também, o Ricardo falou dessa questão da escola humanitar, e tal, ele me preocupou muito, essa questão do fundamentalismo religioso, hoje está muito junto, muito ligado, como me tá fazendo isso, mas me preocupou nessa escola, gosta de formar, então, e ele citou aí que o óbvio precisa ser dito, eu falei, olha, que interessante, eu comecei aqui, eu acabei de escrever um texto antes de entrar aqui no Paralhá, e no texto eu coloco isso, se for a sintonia, eu coloco lá, o óbvio precisa ser dito e repetido, e ele falou, tá tudo sintonizado, eu acho isso muito interessante, então, é isso, a mídia, a questão da mulher também, é triste, essa atualidade, mas eu adiciono também, a questão da mulher, você falou, a mulher é solteira, a mulher dos filhos, só são os filhos, e a mulher sem filhos também, é vista como alguém assim, como mulher, como alguém que, tipo assim, que você vê fazer na terra, parece que é o seu objetivo, você não tem o frio, entendeu, da sociedade, então, é muito depois de você, tem cobrança, tem que ser, tem aquele jeito, isso é terrível, é uma pressão fenomenal, mas é isso, foi muito bom o debate, muito, cada vez aprendendo, muito com todos, e eu acho isso muito bacana, esse compartilhamento. A clave é o Obrigado. 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 Eu sensível o que o Gilmar falou sobre o espaço, né? E aí a gente veio aqui essa questão. A gente tá muito preocupado com os nossos burburinho aqui, né? Com as nossas picuinhas, né? Mas eu acho que nós temos que estaraparkanados, porque... ...alguma coisa na área do universo... clothes, alguma mudança, alguma coisa, wären cabeças frutas, viu... Essas descobertas que esses novos telescópios estão colocando aí, esse aparecimento, esse buraco negro que está engolindo e tudo aí. Enfim, eu acho que a gente está muito olhando para o chão para o cuspe da gente, mas eu acho que a gente vai ser surpreendido por alguma coisa que vai mudar completamente os nossos conceitos de tudo. Eu acho que a gente precisa estar atento. Eu acho que a gente deveria ter que fazer uma discussão, olhando para os aços, para as galáxias, baseado nisso aí. A gente está tentando arranhar algumas coisas aqui. Eu sei que o Gerson também queria falar, mas eu sei que o Antônio Luiz parece que já pegou a situação do violão ali, alguma coisa. Aí depois da... Depois da... Essa aí do Antônio Luiz, aí o Gerson